Pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um bolo de brevidade. É um bolo bem facinho de fazer, com apenas 3 ingredientes. Vamos lá para o preparo desta receita. Aqui ó, eu vou colocar 3 ovos inteiros. E vou bater por 5 minutos, até ele ficar um creme bem fofinho. Olha gente, essa aqui é a consistência dele, ficou bem fofinho. Está vendo? Ele tem que dobrar de volume. Eu bati por 5 minutos e vocês também podem usar em a batedeira. Agora eu vou colocar uma xícara de açúcar e vou bater por mais 3 minutinhos. Olha, então depois que já misturei o açúcar, ó, fica assim, bem cremosa. Vou colocar agora 2 xícaras de polvilho doce. Vou colocar aqui bem devagarinho. Bater a mão mesmo, porque isso aqui espirra, né? Vou colocar devagarinho. E aí eu vou misturar aqui, ó, bem devagarzinho. Gente, depois que eu misturei tudo isso aqui, ó, eu vou colocar uma colherzinha dessa daqui, ó, de fermento. E vou misturar devagarzinho. Essa colherzinha que eu usei é a de chá, tá bom? Bom, a forma que eu vou usar é uma forma de tamanho 22, ó, 22 centímetros. Ela já está untada. Olha como ficou a massa. Vou colocar aqui pra poder assar. Por 25 a 30 minutos. Meu forno já está pré-aquecido. É importante, o forno já está pré-aquecido. Pessoal, olha só, o bolo já ficou pronto. Está bem quentinho. Eu vou esperar ele esfriar um pouco pra poder desenformar. Bom, agora que ele já esfriou um pouquinho, eu vou passar a faca aqui dos lados, ó, e formar, então. Olha, gente, como é que ficou bonito o bolo, ó. Bem macio. Aqui ele ficou umas partes crocantezinha, ó. Vou cortar. Olha como que ele está macio. Olha só, gente. Que fofinho que ele fica, ó. Pessoal, minha receita ficou... Meu bolo ficou 25 minutos no forno, tá? Então, isso daí depende de cada forno. E... Ingredientes dessa receita eu vou deixar na descrição aqui abaixo, tá bom? E... Essa é a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, curte. Se você gostou, tá? É importante. Então, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.